O Comendador Rui Nabeiro assinalou 85 anos de vida na presença de familiares e amigos do Grupo Nabeiro Delta Cafés. Todos quiseram deixar de viva voz uma mensagem de parabéns ao homem e empresário que os tem inspirado ao longo do percurso das suas vidas. Já são muitos anos que está fazendo, que era bom que pensasse em descansar um bocadinho, porque 85 anos a trabalhar, penso que já é tempo de poder descansar e os últimos que cá estivéssemos e os desbordasse de outra forma que não trabalhando. É um dia feliz, um dia feliz como obviamente tinha o que tinha que ser, chegar-se a metas e com saúde é sempre uma alegria e principalmente em família e com a família unida, junta e além da família interna, toda esta família externa que neste dia se recordam e vem a dar aquele abraço ao meu pai. Avô, espero que este dia de aniversário seja um dia de festa, um dia cheio de alegria e saúde e que este dia se repita por muitos anos porque tu és um homem importante não só na minha vida como na vida da nossa família e de todas as pessoas que te rodeiam e tens muito ainda para dar. Espero que continues com esta vitalidade, esta energia e esta força e que continues todos os dias a transmitir os teus ensinamentos a todos os que te acompanham. Vou neste dia, queria, a minha mensagem era de agradecimento por tudo o que me tens ensinado a mim em particular e desejar que vivas muitos mais anos, pois é um orgulho e é uma bênção poder aprender contigo diariamente, porque nestes tempos difíceis que vivemos sem dúvida que precisamos de exemplos e não há nenhum maior e melhor do que tu para que eu e todos à tua volta possamos aprender se não contigo. Desejar-lhe um feliz aniversário, desejar-lhe muitos anos de vida e com aquela energia que ele mantém, com aquele sorriso, com aquela capacidade de continuar a empreender, de continuar a inspirar os outros, de continuar a ter sempre um sorriso e disponibilidade para ouvir, acima de tudo e como neta também, nos continuar a acarnear e dar sempre bons conselhos, acima de tudo, obviamente, muitos anos de vida e muita saúde. Para o aniversariante, este foi um dia feliz, rodeado de quem mais ama e enquanto a saúde deixar, continuará a projetar o futuro. Aliás, este foi um momento de projetos e realmente parar-me, a não ser quanto dia que Deus me diga, para aí, tu não podes caminhar, mas tenho a certeza também que Deus vai reparando que sou útil e quero fazer mais e vai dando saúde e qualidade de vida para poder fazer. E penso que o mundo em que estamos a viver, onde a crença, onde a esperança é tão necessária, tem que haver alguma pessoa, posso ir dando essa esperança. E eu vou dando essa esperança, dando força, dando ânimo e realmente os projetos na nossa casa, na Parvo. Também neste dia 28 de Março, o Centro de Ciência do Café assinalou o seu segundo aniversário com a inauguração da exposição Obras de Sabor Intenso, do espanhol José Insada Morales. Classificado como o Museu Português do ano 2015 e com uma média de 3 mil visitantes por mês, projetos não faltam para dinamizar o espaço. Mesmo as pessoas que já nos visitaram, têm sempre razões para voltar. Temos a bolsa de café na cafeteria, que acaba por ser uma oportunidade das pessoas perceberem como é que se torra o café. Temos várias origens, as pessoas que querem levar para casa, torram num momento, vem o café mudar de cor e depois ainda podem levar moído. Neste dia de festa, no Grupo Nabeira do Delta Cafés, as crianças do Centro Educativo Alicenabeiro de Campo Maior apresentaram o espetáculo Chave Neimi numa breve alusão à vida do comendador. Tchau! 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 Tchau!